Empreender mudou a minha vida, só que acabou com todos os meus sonhos. Bom dia. Vamos ali jogar tênis comigo que você vai entender o que eu quero dizer. Diz aí se essa minha raqueteira não é linda. Comprei lá quando eu fui assistir Roland Garros. Só falta jogar tão bem pra valer a pena. Eu comecei a jogar tênis com 14, 15 anos e eu me apaixonei pelo esporte. Eu lembro que eu queria muito naquela época me tornar profissional, viver disso, sei lá. Eu me sentia muito feliz quando eu ia pra quadra. Só que eu já tinha começado a jogar muito tarde, não era bom o suficiente. Pô, a galera aí com 15 anos já tá jogando torneio profissional, entendeu? Eu tava começando, então era impossível. Então esse sonho eu não conseguiria realizar. Vocês vão ver aí a sequência de saques errados. E quando eu vi que esse esporte não passaria de um hobby, por um tempo eu fiquei um pouquinho decepcionado. E talvez qual que foi teu sonho aí que você não conseguiu realizar e que muitas vezes você acha que tudo tá dando errado na tua vida. Então quando eu entendi que eu nunca iria jogar em Roland Garros, eu com 15 anos fiquei bem triste. Eu falei assim, nossa, mas tudo na minha vida vai dar errado mesmo? Quando a gente é muito jovem a gente acha que tudo vai dar errado, que nada dá certo, que tudo que a gente tenta não funciona. Mas a verdade é que você às vezes nem tentou muitas coisas. Às vezes você fez uma, duas coisas e não deram certo e acha que o mundo tá contra você. Foi quando eu comecei a sonhar diferente, sonhar com coisas novas. E aí com 18 anos eu fui pros Estados Unidos. Fui pra lá com um sonho americano, aquele sonho que lá é tudo maravilha, que eu iria conseguir ter uma vida incrível lá. E que meus problemas iriam acabar, porque tudo que eu fizesse lá nos Estados Unidos iria dar certo. Totalmente enganado. Como eu não tinha muito dinheiro, lá nos Estados Unidos eu tinha que trabalhar. Pra eu conseguir me sustentar e pagar as minhas contas ali, pagar o meu dia a dia. Só que como eu era um imigrante, eu não tinha muitas opções. Então eu tinha que trabalhar com as coisas que apareciam lá. Então eu trabalhei seis meses como pintor. Essa é uma foto onde eu estava trabalhando lá. Por incrível que pareça, foi um momento muito bom. Porque eu aprendi muita coisa e principalmente eu melhorei muito o meu inglês. Só que depois de estar lá um tempo, eu descobri que cara, esse é um sonho que eu não vou conseguir realizar. Eu não tenho a documentação pra estar aqui morando. Ou eu fico morando aqui de forma ilegal. Ou então eu vou sempre ter que viver de trabalhos pesados, iguais a esse que eu tô fazendo. E mais uma vez, aos 18 anos eu vi que eu não iria conseguir realizar mais um sonho. Então novamente eu tava frustrado. E talvez você esteja passando pela mesma coisa. Talvez tudo que você fez na vida até agora, nada deu certo. Você tá desanimado, você quer jogar tudo pra fora. Só que o que é a vida se a gente não tiver sonhos? O que é a vida se a gente não tiver objetivos novos a serem realizados? Objetivos maiores? Então até aquele momento, tudo na minha vida parecia que tava dando errado. Tudo que eu fazia no final tinha uma barreira. Tudo que eu sonhava parece que tinha um empecilho que era impossível de ser realizado ali. O tênis era impossível porque eu comecei a jogar muito tarde e não tinha dinheiro, porque é um esporte caro. Lá nos Estados Unidos eu não poderia trabalhar com coisas que eu gostava, não poderia empreender. Porque de certa forma eu tava trabalhando de forma ilegal. Então, mais uma vez, aos 18 anos aquela angústia, aquela frustração me pegou bastante. Só que aconteceu algo lá nos Estados Unidos que mudou completamente aqui, a minha cabeça. E por isso que hoje eu estou aqui gravando esse vídeo pra você. Como a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara, lá tem uma cultura do do it yourself. Basicamente é o faça você mesmo. Então, as pessoas de classe média e classe média baixa, elas não contratam, por exemplo, um pintor pra pintar ali a tua casa. Elas preferem fazer por conta própria. Consequentemente, trabalhos igual aos trabalhos que eu estava fazendo de pintor lá nos Estados Unidos, eram contratados por pessoas com muito dinheiro. Pessoas de alto poder aquisitivo. Então, o que aconteceu nessa minha jornada? Um belo dia eu acordei e fui pintar a casa de um cara chamado Mark. Eu cheguei lá, era uma mansão gigantesca. Ele tinha uma casa maravilhosa. E no quintal da casa dele tinha uma quadra de tênis. Eu fiquei encantado com aquela realidade, até porque eu não venho de família rica, né? Eu sou de uma cidade chamada Valparaíso de Goiás, que fica no entorno de Brasília. Então, até aquele momento, eu não tinha tido contato com pessoas dessa realidade financeira. E quando eu vi aquilo, eu lembro de ter dado um estalo na minha mente, de ter falado assim, nossa, que legal, ele tem uma quadra de tênis em casa. Caraca, isso é maravilhoso. O que ele fez pra ele chegar onde ele tá? E aí eu lembro de ter pensado, eu preciso conversar com esse cara. Preciso, de alguma forma, trocar alguma ideia com ele. E aí vem o primeiro aprendizado desse vídeo. Você precisa estar preparado para as oportunidades. Naquele momento, eu sabia falar inglês. Então, quando tivesse a brecha ali, eu iria conversar com ele. Imagina se eu não soubesse falar inglês. Teria perdido a oportunidade que mudou a minha vida. E você vai entender. Em um momento, eu avistei o Mark, o dono da casa. E cheguei pra ele e falei, nossa, prazer, tudo bem? Eu vi que você tem uma quadra de tênis, eu também jogo tênis. E aí ele falou o seguinte, pô, legal, de onde que você é? E daí eu falei, Brasil, por incrível que pareça, lá no exterior, todo mundo gosta do brasileiro, né? Do Brasil e tudo mais. Quando eu falei isso, ele me respondeu da seguinte forma. Ah, Guga, gosto muito e tal, não sei o quê. Em resumo, ele me chamou pra jogar tênis na casa dele em um dia que eu estivesse de folga. E sabe o que eu fiz? Fui lá jogar com ele. Perdi feio, porque eu não era bom. Só que eu virei amigo do Mark. Ao virar amigo do Mark, eu realmente tive uma troca genuína com ele. Eu realmente tava empolgado de estar ali, né? E aí, com o tempo foi passando, a gente ficou jogando várias e várias vezes. E aí eu lembro que um dia, quando eu já tinha mais intimidade com ele, eu sentei e falei com ele o seguinte, Mark, posso te pedir um conselho? O que você fez pra ter essa vida que você tem? Pra ter todos esses bens materiais, essa casa maravilhosa. Ah, e só uma observação, tá? Não vamos ficar fazendo juízo de valores aqui. Obviamente, dinheiro não é tudo e dinheiro por si só não traz felicidade. Mas naquele momento, eu tava interessado em entender como que ele tinha feito a fortuna dele. Porque eu também queria aprender. Depois que eu fiz essa pergunta, ele me respondeu com a seguinte coisa. Ele falou que ele era empresário e que se eu quisesse também ter um sucesso financeiro, eu precisava empreender, porque esse era o único caminho que ele conhecia. E mais, ele falou que pra ter uma empresa de sucesso, você precisa criar um negócio que tenha margem, recorrência e escala. Eu nunca esqueço essas três palavras que ele me falou, porque hoje em dia é um conceito muito pulverizado, né? Todo mundo já fala sobre esse assunto. Só que lá em 2017, quando eu morei lá nos Estados Unidos, trabalhando de pintor e tudo mais, eu nunca tinha ouvido alguma coisa desse tipo. Então eu entendi que pela primeira vez, talvez, eu pudesse estar sonhando com algo que dependia 100% de mim e que se eu me esforçasse, não teria barreiras. Eu poderia construir o que eu quisesse. Obviamente, como eu saí de uma classe mais baixa, não se compara com alguém que saiu de uma classe maior, né? Eu não acho que as pessoas saem do mesmo lugar. Só que eu tinha duas opções. Ou ficar chorando, lamentando pelaquela situação, ou fazer alguma coisa pra resolver. E aí foi quando eu voltei pro Brasil e coloquei em prática o que o Mark me falou. Eu abri a minha primeira empresa, que foi uma marca de roupa chamada Koala. Essa empresa, essa marca, deu muito certo. Foi muito legal. A gente abriu loja no shopping. Olha aqui a foto. A gente teve loja no shopping. A gente teve o nosso próprio curso ensinando vocês a criar uma marca de roupa. A gente teve também a nossa própria fábrica. Então foi um projeto muito legal. E pela primeira vez, eu fiz alguma coisa na minha vida que deu certo. Que eu tinha sonhado e eu consegui realizar. Então eu vi que todos os meus sonhos passados, eles tinham morrido por um propósito maior. Porque eu poderia, a partir de agora, sonhar com coisas muito maiores. Se eu tivesse virado um tenista profissional, provavelmente eu nem ia ter sucesso. Por quê? Porque eu não era bom o suficiente. Eu poderia, obviamente, me esforçar ali e talvez virar um tenista mais ou menos. Mas eu nunca chegaria na final de Roland Garros. Porque tem muita coisa. Você precisa iniciar desde criancinha. Só que no empreendedorismo, não. Independentemente da tua idade, da tua classe social. Independentemente se você é homem ou se é mulher. Não importa. Você consegue melhorar de vida. Não estou falando que todos vocês vão ficar bilionários. Não. Mas eu garanto que todos vocês podem sair do ponto que você está hoje e crescer. Melhorar de vida. Isso eu garanto. Eu garanto. Eu tenho certeza. Por quê? Porque o que faz o empreendedor ter sucesso é uma coisa. Conhecimento. E nós estamos na era do conhecimento. Quase tudo tem de graça na internet. É só você ir atrás e aplicar. Então quando eu entendi que eu podia sonhar e que esse sonho era questão de tempo para realizar. Eu caí para dentro. Tudo que eu fazia era trabalhar nas minhas empresas, nos meus negócios. E aquilo mudou a minha vida. Aquilo o empreendedorismo me tirou da realidade que eu estava antes de sonhador para uma realidade de realizador. De quem tem resultado. E aquilo me abriu a mente de entender que eu podia fazer o que eu quisesse. E tempos depois. O tempo passou. Hoje nós estamos aqui em 2024. E eu estou criando junto com vocês, inclusive, uma empresa que é incrível. Uma empresa que vai competir com grandes nomes no mercado, como Hotmart, Kiwi-Fi. Enfim, porque eu entendi como o jogo funciona. Eu me capitalizei. E hoje eu estou podendo criar a Ombrelone. Essa empresa maravilhosa que vai te ajudar a viver da internet. E eu vou te ensinar. Então tudo começa na nossa mente. Se você é uma pessoa que já desistiu, não desista. Volta. Você consegue, tá? E eu não estou aqui para ficar fazendo aqueles videozinhos motivacionais e tudo mais. Não. É porque se vocês soubessem de onde eu saí, para onde eu estou hoje, para onde eu vou chegar. É quase um milagre, né? Não que eu passava necessidade. Longe disso. Mas, cara. É uma realidade onde as pessoas não se permitem, muitas vezes, sonhar. Acha que aquela vida que foi imposta é o que vai ter, é aquilo para sempre. E não. Não é assim. Você pode, com certeza, construir coisas incríveis. E a internet, ela é o meio mais rápido, mais barato e mais democrático para você fazer isso. Tá bom? Esse vídeo foi um pouco mais motivacional porque eu acho que isso é importante também de você internalizar e entender que as pessoas saem, sim, de pontos diferentes. Mas, não é porque você está um ponto atrás, né? Alguns anos atrás, em oportunidades, que você não vai ter a tua oportunidade. Todo mundo na vida vai ter alguma oportunidade de melhorar, pelo menos, um pouco de vida. Principalmente, se você tem acesso à internet, né? Obviamente, quem não tem acesso à internet, pessoas que estão na miséria ali, que não tem nem o que comer, aí a história é outra. Mas, se você está me assistindo, é sinal que você tem internet. Então, você tem acesso a conhecimento. E aí, consequentemente, você consegue melhorar a tua vida. E o propósito da Ombrelone é fazer com que pessoas iguais a você, que têm essa vontade, essa garra, prosperem na vida, tá? Por isso que eu estou construindo a Ombrelone, por isso que eu quero você lá dentro dessa comunidade maravilhosa comigo, ok? A plataforma ainda não está pronta, em breve estará, eu aviso vocês. Mas, independente de tudo, eu quero agradecer por você ter ficado aqui até agora nesse vídeo. E a gente vai se falando, tá? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual que é o sonho que você ainda não realizou, por que você não realizou, o que você deixou de acreditar e por quê. Comenta aqui, porque esse debate faz você mudar a tua cabeça e aí o teu futuro vai ser brilhante. Até mais, galera!